Desvendando os segredos da prosperidade financeira na Bíblia Graça e paz amados irmãos e irmãs em Cristo É uma alegria imensa estar com vocês neste dia abençoado Compartilhando uma mensagem que pode transformar vidas E abrir as portas para uma nova dimensão de prosperidade financeira Segundo os princípios da Bíblia Vamos começar meditando em um versículo poderoso Que nos orienta no caminho da prosperidade Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E estas coisas vos serão acrescentadas Mateus 6,33 Antes de mergulharmos nos segredos que a palavra de Deus nos revela Sobre prosperidade financeira Gostaria de pedir um favor especial a você Nosso querido espectador Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui E deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este Por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva Ative o sininho para receber todas as notificações E deixe seu like Sua participação é fundamental Para continuarmos trazendo mensagens edificantes E de qualidade para vocês Vamos abordar três pilares essenciais para alcançar essa prosperidade financeira Segundo a Bíblia Fidelidade e mordomia Como administradores dos recursos que Deus nos confia Devemos ser fiéis no pouco para sermos colocados sobre o muito A fidelidade nos dízimos e ofertas é um princípio inegociável que abre as comportas do céu Sabedoria e prudência A Bíblia nos ensina a buscar sabedoria e entendimento em todas as áreas da nossa vida Inclusive nas finanças A prudência nos ajuda a fazer escolhas sábias e evitar armadilhas financeiras Confiança em Deus A verdadeira prosperidade vem da confiança plena em Deus como nosso provedor Quando confiamos nele e buscamos sua vontade Ele nos guia e abençoa abundantemente Prepare-se para uma jornada de aprendizado e transformação Deus tem grandes planos para você E deseja que você prospere em todos os aspectos da sua vida Então pegue sua Bíblia Seu caderno de anotações E vamos juntos desvendar os segredos da prosperidade financeira segundo a Bíblia Que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento E nos conduza em cada passo desta mensagem Se você está pronto para descobrir como a fé e a obediência aos princípios bíblicos Podem transformar sua vida financeira Fique conosco até o final deste vídeo E não se esqueça Compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares Para que eles também sejam abençoados com estas verdades poderosas Já se perguntou o que diferencia aqueles que alcançam sucesso financeiro daqueles que não Por que algumas pessoas conseguem aumentar seu dinheiro enquanto outras lutam para pagar as contas E sentem que sua situação financeira está estagnada Muitos acreditam que a prosperidade ou a falta dela é resultado do sistema em que vivemos Ou de como o dinheiro é distribuído na sociedade Esses fatores têm influência, mas não são os únicos responsáveis Segundo um estudo da Flux, cerca de 60% dos bilionários Construíram sua própria riqueza por meio de trabalho árduo e dedicação Isso nos leva à pergunta O que torna alguém rico? Qual é o segredo para a prosperidade? Nossos resultados financeiros são frutos de nossos hábitos relacionados ao dinheiro Para acumular riqueza é essencial desenvolver hábitos que promovam a prosperidade Acredite ou não, a Bíblia, que muitos consideram um guia espiritual Também oferece orientações valiosas sobre como gerenciar nossas finanças para alcançar o sucesso As escrituras contêm ensinamentos sobre comportamentos e práticas que podem nos levar ao progresso econômico E é exatamente sobre esses hábitos que falaremos neste vídeo Mostrando como adotá-los pode transformar sua vida financeira É importante notar que a Bíblia não garante riqueza material a ninguém Nem mesmo aos cristãos mais devotos Isso significa que não devemos esperar ou exigir riqueza de Deus apenas por seguir os ensinamentos bíblicos No entanto, aqueles que aplicam os princípios financeiros descritos nas escrituras Tendem a desfrutar de maior prosperidade Não apenas espiritualmente, mas também em suas vidas familiares e financeiras Adotar os conselhos bíblicos posiciona você de uma maneira que facilita a prosperidade financeira Porém, isso não deve ser visto como um truque com Deus Não devemos exigir nada em troca de nossa obediência aos princípios divinos Mas sim, segui-los acreditando que são sábios e corretos Vamos nos aprofundar nos cinco hábitos que a Bíblia sugere para alcançar a prosperidade Esses hábitos não apenas têm o potencial de transformar sua vida financeira Mas também podem trazer benefícios para sua vida espiritual e harmonia em seu lar Com o tempo, conforme você adotar essas práticas como parte de sua rotina Verá que elas são baseadas em sabedoria ancestral E têm um impacto positivo em várias áreas de sua vida Portanto, mantenha uma mente aberta e um coração disposto a mudanças Esses hábitos são mais do que simples conselhos financeiros São princípios de vida que podem guiar você para um futuro mais próspero e equilibrado Vamos explorar esses hábitos enriquecedores que a Bíblia nos oferece O primeiro hábito crucial para prosperar é viver abaixo dos seus meios Isso envolve gastar consistentemente menos do que você ganha Em outras palavras, significa não destinar todo o seu salário ou renda ao consumo Sempre deixando uma parte reservada Essa prática prudente é amplamente recomendada pela Bíblia Lembra-se da história de José no Egito? Durante os sete anos de abundância, José aconselhou o faraó a armazenar uma parte da colheita Prevendo os sete anos de escassez que viriam Essa estratégia de viver com menos do que se recebe Permitiu ao Egito enfrentar a escassez e prosperar surpreendentemente durante um período de crise Este exemplo bíblico reflete a importância de manter uma reserva financeira para tempos difíceis Além disso, há outra valiosa lição em Provérbios 21, 20 que diz Na casa do sábio há tesouros preciosos e óleo, mas o insensato tudo desperdiça Este versículo enfatiza a prudência de poupar e não gastar tudo de uma vez Os sábios são aqueles que acumulam recursos essenciais Enquanto os insensatos gastam imprudentemente sem pensar no futuro Muitas pessoas hoje em dia não têm o hábito de viver abaixo de seus meios Acabam gastando tudo o que ganham, ou até mais, através de dívidas e compras parceladas Esse comportamento impede a formação de uma reserva financeira e dificulta alcançar a prosperidade Para reverter essa situação e começar a pavimentar o caminho para o sucesso financeiro É crucial adotar o hábito de viver abaixo dos seus meios Portanto, comece avaliando seus gastos e identificando onde pode cortar custos desnecessários Estabeleça um orçamento que permita economizar regularmente uma parte de seus rendimentos Adotar este hábito não só ajudará a evitar crises, mas também a aproveitar melhor as oportunidades que surgem ao longo da vida Se você gostou do conselho número 1, certamente vai apreciar os outros 4 Comente O segredo da prosperidade está na Bíblia Quando eu ouvir seu comentário darei um coração Agora que comentou, vamos continuar com o hábito número 2 Hábito número 2 Ter mais de uma fonte de renda O segundo hábito que traz riqueza é ter várias formas de ganhar dinheiro, como diz o antigo ditado Não coloque todos os seus ovos em uma única cesta Por quê? Não devemos fazer isso porque se essa cesta cair, perderemos todos os ovos que colocamos nela A forma mais óbvia de reduzir riscos é colocar os ovos em diferentes cestas Tenho certeza de que já ouviu falar disso, afinal quase todo mundo conhece esse ditado Mas saber algo não é o mesmo que ser sábio e saber não é o mesmo que agir Insisto nisso porque infelizmente poucos realmente colocam isso em prática em suas vidas Depender de uma única fonte de renda é como colocar todos os seus ovos em uma única cesta Não importa se você teve um emprego estável por muitos anos ou se é bem remunerado como empregado Não importa se tem um negócio que tem ido muito bem há muito tempo Depender de uma única fonte de renda é muito arriscado Por quê? Porque os empregos não duram para sempre Os negócios podem falhar, os salários podem perder valor Mesmo os de funcionários públicos E imprevistos certamente acontecerão cedo ou tarde Falando nisso, observe o que diz o livro de Eclesiastes 11, 6 Semeia a tua semente pela manhã e a tarde Não deixes repousar as tuas mãos Porque não sabes qual prosperará Se esta ou aquela Ou se ambas serão igualmente boas Reflete sobre o meu conselho Desenvolva o hábito de ter múltiplas fontes de renda Como qualquer hábito este se constrói com o tempo e a prática Tenho amigos que seguem este hábito Sempre que passo tempo com eles, aprendo muito sobre esta prática Eles continuamente falam sobre criar novas fontes de renda Lembro-me de um dia em um restaurante com um desses amigos Estávamos almoçando e discutindo como o lugar poderia ser mais rentável e financeiramente seguro Olhamos para o caixa e comentamos que deveriam vender sobremesas, chocolates e doces Aos clientes que acabaram de comer Observamos como os clientes se comportavam e rapidamente surgiram ideias Sobre o que poderiam oferecer no restaurante para aumentar os lucros Honestamente, aqueles que têm o hábito de criar fontes de renda Estão sempre procurando novas oportunidades Faça disso um hábito também E verá como sua vida financeira pode diversificar e crescer Hábito número 3 Ter uma reserva financeira O terceiro hábito, sem dúvida, é ter uma reserva financeira Esta reserva significa separar uma certa quantidade de dinheiro para usar apenas em emergências Essas emergências podem ser positivas Como uma ótima oportunidade de estudar no exterior Ou uma oferta de negócio irrecusável Ou negativas Como perder o emprego Ou enfrentar problemas de saúde Ainda me surpreende que muitos não percebam a importância crucial de ter uma reserva financeira Se todos entendessem os benefícios de guardar dinheiro Todos fariam isso A Bíblia nos ensina sobre a importância de uma reserva financeira Como no Egito Onde os sete anos de abundância Permitiram criar uma reserva Que trouxe grande poder econômico Graças à orientação de José Alguns questionam se devem economizar apenas quando têm certeza de tempos difíceis Mas lembre-se, os tempos difíceis são inevitáveis Eclesiastes 9,11 nos lembra que Tudo depende do tempo e do acaso Mostrando que todos enfrentamos desafios inesperados Portanto, é prudente estar preparado E uma reserva financeira é uma maneira eficaz de fazer isso O dinheiro pode ser uma verdadeira proteção em tempos de dificuldade Como diz Eclesiastes 7,12 O dinheiro é uma defesa Além de proteção, criar uma reserva financeira é um hábito enriquecedor Imagine um jovem casado que perde o emprego Para muitos, isso seria desastroso Mas aqueles com uma reserva financeira Como ensina a Bíblia Enfrentam melhor essas situações Perdi meu emprego inesperadamente Mas minha reserva financeira me sustentou por mais de um ano Permitindo-me focar na minha missão de vida Sem preocupações financeiras Uma reserva de emergência é uma rede de segurança E uma base para futuras oportunidades Outro hábito importante é investir Viver dentro dos meios financeiros Permite que você invista Algo essencial para uma vida financeira confortável e bem sucedida A Bíblia, como na parábola dos talentos em Mateus 25 Incentiva o investimento para multiplicar recursos Investir é essencial para a prosperidade financeira Embora pareça complicado no início É crucial superar o medo Com tempo e experiência, os resultados aparecem Cada real investido é uma semente que com paciência cresce e dá frutos Comece com investimentos seguros Como o Tesouro Direto ou CDBs E diversifique com opções de maior risco e retorno Como ações e fundos imobiliários Investir não é apenas sobre dinheiro Mas também sobre conhecimento, habilidades e relacionamentos A busca por sabedoria é crucial Provérbios 3, 13 e 14 diz que a sabedoria é mais valiosa que a prata e o ouro Sabedoria é o conhecimento em ação Muitos sabem da importância de economizar Mas poucos aplicam esse conhecimento Os cinco hábitos que enriquecem são Viver abaixo dos meios Ter múltiplas fontes de renda Criar um fundo de emergência Investir e buscar sabedoria Esses hábitos podem transformar sua vida Como transformaram a minha No entanto, adquirir esses hábitos não é fácil e leva tempo Criar uma reserva financeira e investir são essenciais para enfrentar emergências e aproveitar oportunidades A Bíblia nos ensina a importância de estar preparado e buscar sabedoria Adotar hábitos como viver dentro dos meios Diversificar renda e investir com conhecimento Pode transformar sua vida financeira e trazer segurança e prosperidade Gostaria de fazer um convite especial Deixe sua resposta nos comentários Você quer aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se sua resposta for sim, prepare-se para as mais de 8 mil promessas que ele tem para você Nos comentários fixados deixarei uma playlist para fortalecer ainda mais a sua fé Agradeço por dedicar seu tempo a esta reflexão Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva Ativar o sininho e deixar o seu like Além disso, recomendo conferir a playlist disponível no canal Para se manter atualizado sobre todos os temas discutidos É uma ótima oportunidade para aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão importantes Música 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 Legenda Adriana Zanotto